Hoje sim, primeiro dia do Brasil Ride, etapa prólogo, que é a primeira etapa. O prólogo, para quem não entende ainda, é uma tomada de tempo, é um circuito. A gente sai do wiki, que é basicamente onde está concentrada a estrutura do Brasil Ride. Vai fazer um circuito, vai voltar para o wiki e vai fazer uma tomada de tempo. Essa tomada de tempo, ela serve para definir, obviamente, sua posição, seu ranqueamento. É o primeiro ranqueamento e vai definir também a posição de largada por segundo dia, que é muito importante. Então, a gente que não tem nível para competir por um pódio, por exemplo, a gente tenta fazer o melhor tempo possível para largar bem no segundo dia e pegar menos trânsito no segundo dia. Ao longo das etapas, vocês vão entendendo isso aí. Então, hoje, acordamos cedo, nossa largada é 1,50. As largadas do prólogo são a partir de uma hora, a nossa 1,49, 1,50. Já está tudo pronto aqui, aquele friozinho na barriga. Alimentação, a gente tomou um café da manhã mais cedo, não vamos comer nada, não vamos almoçar para não largar de barriga cheia, não ter nenhum tipo de desconforto ali durante a prova. E é isso aí, agora terminar de arrumar a bicicleta e partir para a primeira etapa do Brasil Ride, o prólogo. Vamos que vamos! Bom, galera, aqui na bike colocamos a placa, uma fita isolante aqui, uma dica que eu dou aí para vocês, ajuda a proteger a placa. Algumas placas como essa aqui quebram com muita facilidade. Então, a fita isolante ajuda a preservar a sua placa. Outro item obrigatório é o adesivo, ele vem no kit, esse adesivo serve para identificar a sua bicicleta. Então, principalmente lá no acampamento é necessário você ter essa identificação, porque ela fica guardada num bike parkzinho lá e é obrigatório você ter essa numeração na sua bicicleta. E aí Bom, agora sim, Vamos dar um giro, aquecer as pernas. Agora é meio dia, a gente deve girar mais ou menos por 30 minutos, 40 minutos. A gente vai aproveitar, subir na escadaria, ver se pega alguém passando lá e aquecer para alinhar para a nossa largada. Valeu, chegou o grande dia, o mais esperado, a ansiedade já toma um pouquinho de conta, aquele friozinho na barriga que tem que ter. E é isso, fazer um bom prólogo aí para amanhã poder largar bem e vocês vão acompanhar tudo aí no canal do Café na Trilha. Valeu! Daqui a pouco os principais atletas vão largar, vamos passar aqui. Vamos ver. A galera já está aí. Concentrado. A galera já está aí. A galera já está aí. A galera já está aí. Estamos na escadaria, hein? A moto está passando aí e lá vem os primeiros atletas. Agora de 30 em 30 segundos, eles vão largar lá e as duplas, a diferença é de 1 em 1 minuto. Por enquanto, por enquanto, os elites, 30 em 30 segundos. Olha aí, segundão do dia. Valeu, valeu! Olha, a galera que está aí. Olha, a galera que está falando que o Hans Beck foi o primeiro a largar, ele que passou em segundo aqui. Olha lá. Tiago Perreira, olha lá. Tiago Perreira, um dos favoritos. E aí, mais duas motos de apoio, o avanço deve estar vindo aí daqui a pouquinho. Agora a hora da largada. Agora a hora da largada, a linha para a largada. 1 em 44, nossa largada, 1 em 49, daqui a pouquinho, 5 minutinhos. Desculpa. Desculpa. Ah, está chegando a hora. Vamos que vamos. Sol está quente, a adrenalina está a mil aí. Bora! Em alta velocidade. Cândido e José, com 47 minutos e 32 segundos. Com tanta linha de chegada. Que bacana, finalizando a primeira etapa, finalizando o primeiro dia da prova. Olha aí. Na década 60, a nossa... Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas aliás, vamos lá. Vamos lá, jogador. Aproveita. Vamos lá, jogador. 30 segundos. Começou o Brasil Royal out. A finalização. Oh! 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 Obrigado. 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 Vamos. Passa os dois, passa os dois. Só manter. Aqui. Aqui. Primeiro trailer. Fora. Vamos levantar. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 É só um pedaço, lembra daquele pedaço? Quem anda atrás não enxerga a frente A gente ficou olhando para baixo e para o colega A gente tem que confiar na tocada, na linha Ae Ae Estou redondo Ae 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 Marcação maluca Tocadinha boa Cuidado que tem aquela letrilha Aquela entradinha Não dá pra ver nada Aqui Dois Mais um Cuidado com essa entrada aqui Quase que bateu esse dedo Quase que bateu Quase que bateu Quase que bateu Quase que bateu Quase que Quase que bateu Ficou muito devagar 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 Porque os outros anos foi bastante chuva, então está tudo para descer de boa para a subida, todos os pilos 100%. Estava bastante nervoso, meu parceiro tentando me acalmar todo o tempo, mas depois que a gente larga, que a gente sobe na bicicleta, o nervosismo vai diminuindo a cada momento que a gente vai pilulando. A escadaria é coisa emocionante, surreal, o pessoal gritando o seu nome. A gente quer dar casa algo sensacional. O prólogo foi rasgadinho, apanhamos muito calor na trilha, ao contrário, mas muito fluido, sai muito. Melhorou um bocadinho o planejamento no ano passado, acho que tem mais diversão. Bom galera, final do prólogo, final dessa primeira etapa, agora já deu para tirar aquela tensão, ansiedade. E é isso aí, fizemos um bom tempo, possivelmente abaixo de uma hora. Exatamente. Porque a gente começou a gravar, esperamos a largada, na hora que a gente parou o cronômetro estava mais ou menos uma hora. Então a gente deve ter feito um pouquinho abaixo. Bom tempo, possivelmente a gente vai largar no bolsão bom amanhã, que era o nosso objetivo. E é isso aí, vivendo cada dia de uma vez, passo a passo. Isso aí. O ritmo hoje foi puxado, foi quente, foi como o Fernando falou. Nosso objetivo de largar amanhã bem, nas primeiras posições, acredito que a gente alcançou pelo ritmo que a gente fez. A gente soube controlar bem o ritmo, a hora que a gente tinha que acelerar, a hora que a gente tinha que acalmar para dar uma recuperada. Então foi um primeiro dia muito bom. Esperamos que seja assim daqui a seis etapas pela frente. Então amanhã acho que é o dia mais puxado, que é a ida da nossa para a Guaratinga. É a maior quilometragem. Então vamos fazer mais uma boa prova aí e terminar bem. E assista aí que daqui a pouco tem vídeo do prólogo aí. Amanhã, para quem não sabe, é o dia que a gente vai para o acampamento, que é a Guaratinga. É a maior quilometragem. É uma das etapas mais difíceis, porque realmente a gente desidrata muito nessa etapa. E é uma luta entre controlar a cabeça, controlar a ansiedade de acelerar, porque a gente se sente bem. Mas ao longo da prova a gente começa a sentir o peso ali do calor, da desidratação, da falta de alimentação. E aí que a coisa desanda. Normalmente todas as etapas que eu corri, que eu fui para lá, a segunda etapa foi a mais difícil. E com um pouquinho de experiência, do que eu já vivi, a gente vai tentar fazer desse ano um pouquinho melhor, um pouquinho diferente. Vamos que vamos, amanhã tem mais. Bora! Tchau! 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 Tchau!